Olá pessoal, você assistindo a TV Marajuara ou acompanhando pela rádio Marajuara M ou nas plataformas digitais da província do Pará, eu sou o Ferraz em mais um boletim informativo. Um suspeito de latrocínio foi preso graças à polícia, dessa vez em Bujaru. Alô meu povo de Bujaru, o latrocínio foi em cana, preste atenção na história. Segundo a polícia, esse homem é investigado por associação criminosa e também latrocínio. Ele foi preso dentro de casa em Bujaru, município no nordeste paraense. A prisão foi feita por meio do núcleo de inteligência da polícia de homicídios. As informações são da assessoria de comunicação da polícia. O suspeito ainda é apontado como integrante de uma organização criminosa que atua na Grande Belém e em outras cidades. O homem agora está à disposição da justiça. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Qualquer novidade sobre este ou outros casos, a qualquer momento, aqui no Grupo Marajuara de Comunicação.